Bem-vindos a mais um workshop aqui na DJ-BAN, nesse Pioneer DJ Day, hoje eu vou falar um pouco sobre essas belezuras aqui da Pioneer, os novos tocadiscos e o novo mixer, o DJM-S9 e a PLX1000. E como a gente pode usar essas novas tecnologias com o tanteblismo? Eu fiz uma colinha aqui, vocês não reparem, não que é um bloquinho de notas bem simples, mas só para eu ter uma ordem ali do que eu vou falar. O tanteblismo é um termo criado pelo DJ Babu, DJ americano. Em 1995, a profissão de DJ já estava muito conhecida, já tinha muitas aplicações para o DJ. O DJ podia tocar em vários tipos de eventos e aí o DJ Babu sentiu essa necessidade de criar um nome específico para o que ele fazia, porque o que ele fazia era muito diferente dos demais DJs. A gente tinha DJ do rádio, o DJ na verdade veio do rádio, o DJ era o cara, o disc jockey, era o cara que manipulava os discos ali na rádio, ele ao mesmo tempo também era locutor. E a profissão foi ficando mais conhecida e tendo mais campos de atuação. Então tinha o DJ de, existe ainda, o DJ de festa, de casamento, o DJ de clube, o DJ de desfile, o DJ de festival. E o que ele fazia era usar os tocadiscos como instrumento musical. Então a grande diferença era essa. O tanteblismo nada mais é do que você usar os tocadiscos e o mixer também como um instrumento musical. Você cria músicas a partir de outras músicas e se utilizando dos recursos do mixer e do tocadiscos. O tanteblismo está muito diretamente relacionado com o avanço tecnológico. Então quando começou a história do tanteblismo, na verdade nem tinha esse nome, era muito antes disso, na década de 70, o DJ Kool Harkin acabou, sem querer, inventando o hip hop, o rap. Ele tocava funk, funk do estilo James Brown, né? E ele percebeu que a parte do break da música, que é aquela parte que esvaziava, que ficava um solo de bateria, era a parte que a pista mais respondia, que as pessoas dançavam mais. Então ele começou a usar dois discos do mesmo e repetia só a parte do break. Então o break entrava ali, ele já estava com outro no ponto aqui no fone. Quando aquele loop de break ia acabar, ele entrava no início dele, do lado de cá. Passava para cá, nem era crossfader, nem tinha crossfader. Então o cara fazia assim, quando ia acabar o loop de cá, ele entrava com o de cá e cortava, e então nisso ele fazia um loop o quanto tempo ele quisesse, né? Ele segurava ali aquele loop de bateria pelo tempo que ele quisesse. E era muito comum também os MCs. Ficaram mandando assim uma rima e chamando a galera no microfone ali. E aí nisso, do DJ ficar montando o beat e o MC falando por cima, surgiu o rap, né? E aí nesse começo, era bem rudimentar os mixers da época, né? Nenhum aparelho era desenvolvido para DJ, na verdade. Os DJs se apossaram daquilo e começaram a utilizar e a indústria que trabalhava com esses equipamentos também foram se adaptando à necessidade do DJ e as coisas foram evoluindo. É tão nítido a influência da tecnologia no tantablismo que se você pegar, por exemplo, o DMC, que é um campeonato de DJ muito famoso, e for seguindo, né, cronologicamente, assistindo, você vê que cada ano se inventa alguma coisa diferente e o equipamento também segue. Então, por exemplo, se você pegar bem no início da década de 90, final dos 80 para 90, o crossfader não tinha regulagem de corte. Então, a abertura dele era, ele saía de 0% e ia abrindo até chegar 100% no meio para mesclar as duas músicas. As duas davam 100% no meio. Então, não era possível fazer, por exemplo, o crab, que é esse scratch, de fazer esse corte muito curto. A partir de 97, eu acho, que já eles começaram a usar mixer que tinha essa regulagem. Então, você regula, hoje quase todo mixer tem, até crossfader tem, até crossfader de controladora tem essa regulagem. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o corte mínimo, para quando o crossfader chega aqui nesse, tem um milímetro aqui, ele já sai a 100% do som do outro lado. Então, eu não preciso chegar com o crossfader até aqui. Só de eu economizar esse trecho aqui, já dá a possibilidade de fazer um monte de outros cortes, de scratch, que não eram possíveis antes. E aí, com essa evolução, como ela interferiu no tantamblismo, também, não só a parte técnica aqui de crossfader, de regulagem aqui também da régua, que você pode fazer esquete pela régua e tal, mas também os efeitos que tem no mixer. A Paine, ela faz muito jus ao nome mesmo, ela é bem pioneira nisso. Ela foi o primeiro mixer, pelo menos que eu tenha conhecimento, primeiro mixer de clube a embutir um aparelho de efeito junto. Então, isso daí já ocasionou uma revolução nos mixers, porque de lá para cá, vários mixers começaram a fazer isso, e esse daqui é o top de linha da Paine para mixer de batalha. A gente chama de batalha quando é mixer, nesse formato, dois canais, e que você percebe que a maioria dos botões estão na parte do meio para cima, e aqui embaixo é mais limpo, porque é onde a mão transita, então fica mais fácil para fazer as manobras, né, e não ter nenhum obstáculo para as mãos. Bom, eu vou falar de cada aparelho separadamente, e mostrar o que tem de diferença. O que todo mundo pergunta, já me perguntaram aqui, é a diferença da Tecnix, que reinou aí durante décadas, como o toca-disco mais, provavelmente é o toca-disco que mais se vendeu no mundo, o que mais existe no mundo. E a Paine entrou nesse mercado de toca-discos bem recentemente, e ela já chegou, como qualquer produto da Paine, ela já chega, a Paine não entra meia boca, ela já chega fazendo o que ela pode fazer de melhor. E esse toca-disco, ele trouxe algumas inovações em comparação com os toca-discos da Tecnix. Três aspectos, assim, que eu considero os mais importantes e que são bem úteis. Um deles é o alcance do pitch. Alguns toca-disco da Tecnix, tem um alcance também, você pode mudar entre 8% e 16%. Que é o M5G. Você pode mudar entre 8% e 16%. Esse daqui tem 8% e 16% e tem 50%. Então, você diminui bastante, fica bem lento, né? Isso para fazer sketch é bem legal. Para algumas aplicações, até de, vamos supor, a capela, principalmente se você estiver usando, por exemplo, o Cerato Competing Time, que é o recurso que segura o tom da música, né? Você consegue fazer uma alteração aí, às vezes, de 30%, 40% de um vocal e não sente diferença nenhuma. Parece que a pessoa está cantando de novo, né? Então, é um recurso que eu acho bastante útil. Outro que eu acho sensacional é o cabo USB ser removível. Eu já passei aperto com isso, de chegar em festa com toca-disco e quebrou a solda da ponta do USB. E aí, eu não tinha um ferro de solda na festa. Fiquei tocando a noite inteira com toca-disco só, né? Jogava o outro no modo interno. E, se fosse nesse caso aqui, eu cheguei e quebrou o cabo, eu pego o outro cabo USB, né? É muito... USB não é. Estou falando USB, RCA. E a outra diferença que eu acho bem interessante é o torque dela. Ela tem um torque bem forte. Essa recuperação aqui não é a mesma da Technics. Quando você liga a Technics, ela dá aquele... e chega na rotação normal. Esse daqui tem uma recuperação bem mais rápida. Na verdade, isso é um detalhe que, se você for só mixar e tal, não vai fazer diferença nenhuma. Mas, para alguns B-Jungles, por exemplo, que você tenha muito stop, start, muito curto, né? De intervalo de um para outro, isso pode fazer diferença, entendeu? Enfim, eu acho que... Basicamente, são esses os recursos. Os outros recursos são os básicos, né? Que tem quase todos os outros toca-discos, né? Da Lua, do 45, 33. Enfim, eu acho esse toca-disco lindo. É lindo demais também, né? Achei muito bonito. Saiu agora também o PLX500, que é uma versão um pouco mais simples. Eu ainda não vi pessoalmente, mas parece bem próximo dessa daqui. Mas ela tem algumas coisas mais simples. E esse daqui, o Mix, o S9, ele é projetado para trabalhar com Cerato DJ. Então, você já pluga aqui. Ele tem duas entradas USB. Você pluga, ele já abre o software. E ele tem, na verdade, um controlador MIDI embutido. O controlador MIDI nada mais é do que um atalho para o software, né? Por exemplo, em vez de eu vir aqui no software e clicar no Q1, eu aperto aqui, que é o Q1. Então, ele tem várias funções aqui, vários botões aqui, que são comandos diretos para recursos do software. Ele aqui em cima é basicamente o que tem em todo o mixer. A sua disposição é um pouco diferente, porque aqui é grave, médio e agudo. Normalmente, a gente vê o ganho em cima do agudo, né? Eles colocaram o ganho aqui do lado. Esse botão de efeito aqui de filtro, que é padrão também da Pai, né? Acabou que ela criou esse padrão, vários outros mixers usam esse padrão, que é filtro, né? Para a direita mais aguda. E para a esquerda, grave. Essa janelinha aqui do lado esquerdo, ele é espelhado, né? O que tem aqui é simétrico, né? Tem do outro lado. Então, aqui eu corro as pastas. Eu posso voltar de pasta. Eu posso... Se eu apertar, eu entro na pasta. E aqui eu posso... Eu entrei na pasta, eu dou load, carrego aqui, ou carrego do lado de cá, né? Tem um loop. Ele já vem no padrão aqui, 4 bits. Se eu quiser fazer um loop de 4 bits aqui, e aqui eu posso diminuir ou aumentá-lo. Essa parte, essa primeira janelinha, ele tem dois displays aqui de digitais, né? Esse primeiro aqui corresponde aos efeitos. Essa janelinha inteira aqui, ó, é só de efeito. A chave, isso daqui é uma ideia que eles já pegaram do 909, que é um mixer anterior de batalha também da Pai, né? Que é excelente. Durante muitos anos, era considerado o melhor mixer de batalha. Ainda é um mixer excelente. Mas esse daqui é superior porque evoluiu também, já tem o Cerato, que é uma grande facilidade, né? Mas eles já tinham essa ideia aqui, que é da chave. Para cima, a chave fica lock, né? Fica presa. E aí o efeito fica aplicando, o tempo que estiver nessa posição. E para baixo, você aplica temporariamente. Aqui é o... o depth, né? A profundidade, né? Do efeito. Ele tem um clique no meio aqui, para... Isso facilita, né? Para você se orientar na hora de aplicar. Esse lado aqui são os efeitos nativos do mixer. São os efeitos que já tem dentro do mixer. Que é echo, backspin, flange. Esse backspin é novo. Vou dar um exemplo aqui, quer ver? Alguns efeitos aqui já existiam nas outras versões do... da Cerato. Da Cerato, da Pai, né? Dos outros mix. Então, por exemplo, o echo, né? Eu escolho aqui o parâmetro... Ah, peraí. Aqui, ó. Porque na hora que eu estava fazendo o teste aqui, eu dei tap. Então, ele pegou uma... uma contagem aqui... de outra música. Peraí. Se ele não contar... Por exemplo, agora ele não estava contando automaticamente. Tem hora que você carrega a música, ele já pega a informação da... na tag da música. Por exemplo, essa música tem 122. Deixa eu ver. Se eu der shift e tap, ele vai desligar e ele está voltando para o automático, que é a música que está do lado de cá. Por algum motivo, ele está pegando o BPM dessa música. Eu quero que ele pegue a dessa. Como ele não está pegando, eu posso contar no TEP. Eu bato aqui. E eu tenho aqui a visualização do BPM, o 121. Na verdade, é 122, mas a diferença mínima não vai... Na prática, não vai alterar muita coisa. E aqui eu posso... Aumentar ou diminuir o tamanho do eco. E aqui o volume. Aqui, sem nada, eu posso ir acrescentando o eco apenas no volume, por exemplo. O outro efeito, e esse daqui é uma novidade desse mixer, que é o backspin. E eu posso escolher também o tamanho do backspin. Aqui está 4, eu posso colocar, vamos supor, 16. Ele vai voltar muito. Ele pega um parâmetro ali de quanto é 16 daquela música e volta. Se eu colocar... Deixa eu colocar na parte do beat gang. Se eu colocar 2, ele vai ficar repetindo nesse tempo de 2 beats. Olha lá. Ele mantém o ritmo, né? Ele segue o ritmo. O flange... O flange é uma onda, né? Ele faz um... Ele sobe e desce. Então eu tenho que escolher também o parâmetro dela. Se você utilizar de maneira aleatória, não vai... Interfinir nada no ritmo, mas o desenho não fica tão legal. Então, por exemplo, eu quero... O flange de uma oitava. 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8... 1, 2... Ele leva 4 beats para descer e 4 para subir e chega no mesmo ponto, né? Eu posso fazer ele bem curto. Posso colocar a profundidade dele bem mais acentuada, né? O reverb, ele tem também nos outros mixers. Que é esse som de caverna, né? O vinil break também é uma novidade desse mixer. Que ele dá um stop, né? Como se fosse esse stop aqui. Estou aqui. E esse stop também tem o tamanho. Se eu colocar um tamanho muito longo, ó... Ele vai desacelerando como se eu estivesse desligando o tocadisco na torre, né? Na energia. Tem o phaser. Que é um pouco parecido com o flange, né? Mas ele é um pouco mais agressivo, eu acho. E também tem o desenho. Você tem que chegar na métrica da batida, né? Para fazer sentido. Então, esses efeitos aqui são os que vêm de maneira padrão, né? Mas você pode mudar isso. Você pode vir aqui no software. E vir aqui, ó... Customizar. E aí, aqui tem alguns parâmetros que você mexe... Ou seja, tem outras funcionalidades embutidas no mixer. Mas que você só alcança através do software, entendeu? Então, por exemplo, eu venho aqui. Aqui, ó... Até o... O ajuste do fade eu posso fazer por aqui, sabe? Da abertura. Mas eu não vou mexer nisso, porque ele já está num padrão que eu uso. Aqui, tá vendo? São vários efeitos. Transforme, espiral. Ele te mostra cada banco. Tá vendo? Quando eu coloco a seta na frente do banco, ele acende qual botão eu vou substituir ali. Então, eu posso substituir o phaser aqui, por row, espiral, transforme, enfim. Você tem ainda várias outras possibilidades, além dessas que aparecem aqui. Esses são os efeitos nativos do mixer. Agora, tem também os efeitos do software, do Cerato. E aí, eles estão desse lado de cá, desse painel. E eu posso vir aqui, aqui mesmo pelo mixer, eu posso abrir o... O painel aqui de efeito. Eu passei dele. Esse painel aí. Então, eu tenho ali... Na verdade, aqui, se vocês notarem, os mesmos três efeitos que estão ali, estão aqui. Mas é porque eu uso a SP1. E na SP1, eu costumo colocar os mesmos... Ele tem três aqui, três aqui. Então, para facilitar a visualização, eu coloco assim. Aqui, eles têm... Você tem também um, dois, três. Ou seja, esses três ali. E um, dois, três aqui. Eu posso setar um efeito que eu quero aqui. Por exemplo, eu quero o Shift. E eu aplico no canal que eu quero, que é esse aqui. E aí, eu controlo ele por aqui. Esse efeito já existia no CDJ sem S. Vocês lembram aquele CDJ? E aí, tinha um efeito Zip, né? Chamava Zip. Para um lado, ele muda, ele sobe o tom. Para o outro lado, ele desce. Quando você aciona o efeito do Cerato, quando você quer utilizar algum dos efeitos do Cerato, ele automaticamente desliga o do Mixer. E vice-versa. Então, não dá para combinar os dois aqui, na verdade. Entendeu? Você pode escolher ou o efeito do Mixer ou o efeito do Software. Essa parte, enfim, essa daqui, essa janelinha inteira, corresponde aos efeitos. Essa janela de baixo aqui, com esse mostrador digital aqui, corresponde às funções dos pads. Isso daqui é uma grande inovação da Pioneer. Isso daqui facilitou demais. Esse Mixer vai bater direto com o Mixer da Wayne, né? O 6-2. O 6-2, ele foi desenvolvido para o Squatch Live. E esse já foi desenvolvido, que é o software anterior ao Cerato DJ, né? E esse já foi desenvolvido especialmente para o Cerato DJ. Então, ele já tem essas vantagens, que uma delas é essa de ter 4 pontos de Q, né? 8, né? 4 em cima, 4 embaixo. Que no Squatch Live eram 5 só. Então, e a maneira de você manipular aqui é bem melhor, porque os botões são maiores. E tem essa vantagem também, que isso daqui eu acho sensacional, que é o lance das cores. Quer ver? Eu vou, por exemplo, eu tenho um setzinho que eu estou fazendo aqui, e tem uma parte que eu faço umas trocas de músicas muito rápidas. E aí eu coloquei todos os Qs da mesma cor, né? Todos em amarelo. E o Q que eu preciso mesmo, eu coloquei ele em vermelho. Então, como é uma troca muito rápida, para eu não me confundir ali, eu já coloquei na cor que eu quero. Quer ver a próxima também? Tudo amarelo. Essa daqui eu já sei que tem... Eu vou acionar esse primeiro e esse depois. E os outros Qs eu não aciono nessa rotina aqui, mas são Qs que são importantes para mim, que eu posso usar em algum outro momento. Então, não apaguei, né? Eu só mudei de cor. Então, essa funcionalidade das cores aí acaba sendo bem útil em algumas coisas. Por exemplo, eu costumo fazer... Em muitas músicas, eu coloco uma marcação no break. Porque, de repente, eu estou tocando a música, assim, chegou no meio lá e eu já... Já deu o que tinha que dar e eu já vou mandar ela para o break. Eu não preciso ficar tocando ela até chegar no break. Então, eu já coloco um ponto de Q no break. E aí, eu padronizei... Na verdade, eu vou começar a padronizar... Eu já acostumava a fazer todos os breaks. Quase todos os breaks na mesma cor, que é verde. E sempre no ponto 5. Mas, de agora em diante, eu vou começar a prestar mais atenção nisso. Porque, às vezes, nem todas são assim. Aqui, por um acaso... Essa daqui não tem break. Aqui, por um acaso, sim. Porque aí, se eu crio esse padrão para mim, quando eu estou discotecando e eu quero passar, eu não preciso nem olhar para o software para ter certeza que aquilo ali é o break. Se eu vejo que é um botão verde, eu já sei que é break, entendeu? Você pode criar seus padrões, assim, de Q, por cor. E se orientar por eles, é uma ferramenta bem útil, assim. Então, o Q, ele tem algumas aplicações. A gente vai ver aqui. Eu vou mostrar um por um depois. O row. O row é bem interessante. Porque ele... Se você entrar aqui no setup. E desmarcar isso aqui. Show bit jump controls. Ele vai ficar toda... A régua inteira aqui vai ser para controle de row. Aqui eu diminuo o quanto eu quero do row. Então, esse daqui está dando quatro bits. Um, dois, três, quatro. Aqui vai ser dois. Aqui um. Eu estou seguindo a régua ali. Eu tenho o controle da régua inteira. Mas eu posso deixar bit jump. E aí embaixo vai ser o controle de bit jump. Nesses botões do meio, os laranjas, Eles são para eu mexer com a régua. Quanto eu quero pular da música. Então, por exemplo, eu quero pular 32. Eu posso fazer uma versão edit da música. Não é uma versão mais curta. Entrou essa parte aí. Eu já quero passar para... Eu pulei 32 bits, entendeu? Uma edição... Na real, assim... Se você reparar bem o que os aparelhos hoje em dia estão oferecendo, É cada vez mais a possibilidade de você fazer edits ao vivo. Edições ao vivo. Quando eu comprava vinil, Quando eu comecei a tocar, era só vinil, né? Então, muitas vezes eu comprava um vinil Que eu não gostava de uma parte da música. Às vezes eu gostava da introdução, E tinha uma parte no meio lá que não achava muito interessante, Mas eu gostava do break dela. Então, quando eu tocava essa música, Eu tinha que esperar passar toda aquela parte Se eu quisesse fazer a virada no break lá, tudo bonitinho. Quando começou a ter... Entrar os CDs, né? Com o CDJ, que já era possível mixar. Algumas músicas eu fazia edição E já deixava do jeito que eu queria. Às vezes a música não tinha break. Ela tinha uma introdução legal, Mas ela acontecia e não tinha break. Eu fazia uma edição e usava aquela introdução, Fazia um corte, Eu jogava em algum software de edição E já criava aquela versão ali. Então, já me dava uma liberdade muito grande De criar, de fazer um trabalho mais autoral, né? Então, eu fazia alguns edits de algumas músicas. Só que aquele edit estava pronto ali E eu tinha que usar daquele jeito. Hoje em dia eu já nem edito mais. O que eu faço é uma pré-marcação nas músicas. E aí eu edito ao vivo. Então, eu posso deixar, por exemplo, Nesse caso de uma música que tem introdução, Mas não tem break. Eu uso a introdução dela como break. Eu deixo ela tocar o quanto quiser. Na hora que eu quiser fazer a mixagem, A passagem para outra música, Eu aciono o primeiro kill lá E volto na introdução. E uso aquela introdução como break. Fica muito mais maleável, né? E isso é um exemplo simples de uso de kill. Mas tem várias outras coisas. O loop, o flip. Isso daí já é assunto até para um outro workshop, Que é especificamente sobre cerato. Mas o que eu quero dizer é que Cada vez mais a gente tem possibilidade De fazer o trabalho cada vez mais autoral, Mais dinâmico. Essa parte do beat jump, Eu utilizo muito. Às vezes eu entro, vamos supor, Nessa música aqui. Se eu entrei aqui no break, E aí eu toquei um tempo, Está vendo? O break aqui é mais vazio. Ele vai entrar em uma parte mais cheia. Vamos supor que eu estou mixando com a outra música, Eu não quero que entre essa parte cheia de novo. Então eu venho aqui, E volto o roll, entendeu? De repente não deu tempo de eu fazer o loop, Entrou e eu decidi depois. Se eu tivesse pensado antes, Eu poderia ter feito um loop ali. Mas eu entrei e vi que não ia dar. Falei assim, não, então eu volto aqui. Se eu bater um pouco antes, Ele vai pegar um pouco antes ali também, né? Ele volta 32 barras ali. Então é uma ferramenta bem útil. Então eu costumo deixar essa régua do roll aqui, Embaixo o beat jump e em cima só o roll. Porque o roll, no final das contas, A gente não vai usar muito mais do que Quatro parâmetros. Por exemplo, eu posso deixar esse parâmetro aqui. Aqui está no mínimo, está vendo? Eu cheguei a régua no mínimo dela. Eu quero deixar o meio aqui. Ou seja, você ajusta como quiser. E ele, eu acho mais útil essa utilização, né? De deixar o roll em cima e o beat jump. O slice, ele pega a batida. Ele é bem interessante, porque ele vai dando um... Ele vai rodando normalmente. Está vendo? Ele para de oito em oito, ele dá uma parada. Porque está setado para oito. Eu posso diminuir também o... O tamanho que ele repete ali. Então, por exemplo, aqui, está... Bumbo, caixa, bumbo, caixa. Onde o azul passa, É onde o beat está naquele momento. Eu vou aumentar, agora está dando... Bumbo, caixa, bumbo, caixa. E aí, se eu aciono essa caixa... Ele continua o loop, mas ele está preso naquela parte que eu estou acionando. Eu vou aumentar. Na verdade, acaba sendo mais útil, tendo mais utilidade mesmo, assim, para a performance. Quando você coloca o oito. E o parâmetro também, eu posso mudar. Porque aqui, ele está nessa repetição. Eu posso colocar uma repetição bem pequena ou maior. Eu vou colocar essa segunda aqui. Que eu posso fazer assim. Depois eu vou voltar, vou dar exemplo com outra batida ali. Que eu vou seguir cada efeito aqui, mostrando alguma aplicação dele. Então, tem esse Slice. E tem o Sample. Que tem algumas utilidades. Por exemplo, eu costumo usar... Eu vou entrar aqui na régua aqui de Sample. Essa versão que eu estou usando é a 1.9.2. Mas acabou de sair, saiu ontem. A 1.9.3. E nela já tem uma diferença que... Eu ainda não atualizei, que não deu tempo, mas... Uma das diferenças dela é que em vez de seis Slots aqui de Sample, ela usa oito. Que já é uma diferença, porque isso daqui, como ele é uma adaptação do que já tinha no Squatch Live, ficou até estranho um pouco aqui na régua, porque acende só o seis aqui, né? Ficam esses dois últimos aqui sem função. Na versão nova, já vai vir com esses dois Slots aqui também preenchidos. Eu tenho aqui os bancos. Ah, cara. Eu não estou conseguindo ver, porque está... A tela aqui não está no tamanho... Ela deu uma ajustada aqui, que ela não ficou... O que eu quero ver está para a direita aqui, e eu não estou conseguindo ver, que são os bancos A, B, C e D. Então aqui, eu coloquei alguns efeitos. E eu tenho um volume do sample aqui. Na verdade, tem aqui, porque eu escolhi. Porque ali eu posso... Ali, eu escolho onde eu quero que esse volume de sample saia. Por exemplo, eu posso colocar aqui, no 1, colocar no 2, tem canal 3 e 4. Posso colocar no auxiliar ou no master. Vai sair... O que estiver aberto, ele vai sair. Então eu deixo no auxiliar, porque aí eu tenho esse controle aqui. Eu posso mexer nele separadamente aqui. Se eu quiser jogar um efeito na vinheta, eu tenho esse botão aqui, ó. Sample Efection. Então, se eu jogar aqui, posso colocar um eco, por exemplo. Outra utilidade para ele, eu posso jogar kits de bateria, pegar um bumbo, a caixa, o que for, e usar como se fosse uma MPC. Posso também jogar uma música em algum canal. Não precisa ser aqui, eu estou usando samples, porque eu acho bem útil, assim, na discotecagem, para você usar... Samplear o que você está tocando ali na hora. Samplear não, né? Vinheta o que você está usando ali na hora. Mas eu posso também jogar uma música inteira num canal aqui. Eu posso jogar, por exemplo, uma música num canal lá e ficar fazendo um beat jungle, um back-to-back em cima daquele beat ali. Que é até uma parada que eu vou mostrar mais tarde aqui. Bom, então eu vou fazer agora de maneira bem mais prática. Mostrando um por um aqui, ó. Por exemplo, a aplicação de efeito... A ideia é aplicação de efeito junto com recursos de tanteblismo, né? O tanteblismo, ele acaba se resumindo a squash e batidas, né? Beat jungle. Você criar as batidas. O beat jungle é quando você utiliza os dois discos para criar um ritmo. Você interfere naquele ritmo ali da música e criando, então, por exemplo, eu pego dois beats e uso... Eu uso o bumbo de um lado, a caixa do outro, enfim, eu posso desconstruir aquela batida da música e criar uma outra batida. Eu posso aplicar efeitos em técnicas de tanteblismo. Então, por exemplo, a técnica de tanteblismo de squash, eu posso colocar... Eu vou usar essa música aqui. Vamos supor que eu queira fazer um solo de squash nessa parte aqui dessa música. Porque aqui ela entra, ela dá uma esvaziada e tal. Eu posso fazer um squash aqui em cima. Mas eu... Para ficar mais interessante, eu posso usar efeitos nesse squash. Então, eu vou escolher aqui... Eu quero usar o echo. Já escolhi o parâmetro aqui, eu quero um. E depois também eu vou usar o flange. Já vou deixar o flange no parâmetro aqui que eu quero, que é 32. Bom, beleza. Quer ver? Vou fazer... Já coloquei uma marcação aqui só para adiantar, para estar próximo ali do que eu quero. Melhor carregar a música, né? Vou pegar outra música. Então, vamos lá. Melhor carrega a música. O flange foi acompanhando o desenho, né? Dar uma outra... Uma outra energia, assim, para o squash. Isso é uma aplicação... Eu gosto muito de usar a echo. Muita gente usa esse mixer aqui. Como muita... É um mixer bem, assim... Como é de batalha mesmo, acaba que muito DJ que usa esse mixer... É um DJ que gosta de fazer squash e tal. Então, esse lance de usar o echo... Às vezes não é nem... Por exemplo, aqui no começo eu usei bem descaradamente, né? Eu coloquei um echo bem alto e fiquei fazendo. Coloquei no parâmetro, né? Você vê que... Eu já pulei a pasta ali. Mas ela está em 86... 86 BPM. Eu escrevi esse 86 aqui, ó. Na verdade, eu posso escrever, entendeu? Eu venho aqui no BPM e coloco quanto eu quero. Então, na hora que eu aplicar o efeito, ele vai aplicar naquele BPM que eu escolhi. Como esse disco aqui é um disco de efeito, ele não tem... Ele não tem... Ele não tem ritmo. É um monte de sample. Então, eu posso escrever ali o BPM que eu quero. Na hora que eu aplicar o efeito, ele vai ficar no BPM da outra música. Então, é um jeito de você... É... Vou falar em enganar o software, mas você não está enganando. Você está fazendo um acordo com ele. Tipo, eu vou colocar aqui o BPM que eu quero. Você, por favor, siga. Mas tem outra maneira de você usar também. Aqui o ECHO eu estava usando dessa maneira bem alta mesmo. Mas eu posso colocar o ECHO bem... Num parâmetro aqui bem baixo, entendeu? Num, sei lá, uns 25%, 20% aqui. E ficar fazendo... Ele já dá uma... Já fica... Já dá um brilho no Scratch, entendeu? Eu poderia usar reverb também. Ele já dá uma preenchida, assim, no som. Então, o ECHO junto com o Scratch é um recurso que eu acho bem interessante. Outro recurso interessante, mas no BJungle, é o row. O próprio row que a gente estava falando agora. Que é isso aqui. Então, por exemplo, eu já setei aqui a régua para o tanto que eu quero. Eu quero usar essa régua desse tamanho. Indo de 1,16 ava até meio, né? 1,2. Os dois lados estão desse jeito. E eu vou usar também... Deixa eu ver o backspin. E aí eu vou setar ele aqui para 4. Que é um tanto bom. E aí eu vou fazer um BJungle com essa música aqui. Até um remix do Tropquilas, né? De novo eu fiz isso, né? Eu esqueci de carregar uma música e bati lá. E aí eu vou fazer um BJungle com essa música e a 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 música. A música e a música e a música e a música. Poderia ser o final de uma apresentação, por exemplo. Você faz uma graça ali e termina com o eco. Então, pelo fato dos pads serem bem acessíveis, é legal que você pode fazer essa combinação, né? De meter uns rows dentro do BJungle. A outra utilização que eu acho bem... Aí já é... Esses dois exemplos que eu dei aqui são bem de BJungle, de Tanteblismo mesmo, né? Um Scratch e um BJungle. O que eu vou mostrar aqui agora não é exatamente Tanteblismo, mas eles vão ter que inventar um nome para isso, cara. Porque é como se fosse um Tanteblismo, porque o nome Tanteblismo vem de Tantebl, né? Que são os toca-discos. Mas eu posso utilizar, fazer... Como se fosse um Tanteblismo, mas só utilizando recursos do software e do mixer. Não, mas eu estou usando o Tanteblismo, então pode ser também Tanteblismo. Por exemplo, eu posso fazer... Eu quero usar... Estou em 50 aqui. Eu vou usar essa música aqui. E eu vou usar... Eu vou fazer uma... Eu até fiz um vídeo para a Pioneer, utilizando... Para aqui, né? Para a BAM. Utilizando esse mix e fiz essa rotininha aqui. Eu vou colocar o ECO aqui em meio. E eu vou utilizar também o... O Reverb e o... E... É, e o Break aqui. Vou colocar... Vou colocar o Break em um. Não, pode ser em dois. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui o ECO. Enfim, é um jeito... É meio MPC também, né? De você... Eu marquei aqui uns kills que eu... É... Do beat, né? Então coloquei um bumbo aqui, uma caixa aqui, outra caixa aqui. E misturei com os efeitos. Então fica uma... Uma rotininha meio... 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 Drumer, né? Fazendo a bateria. Outra utilização muito bacana para... Para... Pontos de kill... É o... O famoso Tony Play, né? Que é uma técnica que... Que só é possível graças aos controladores, na verdade. Até antes dos controladores, já era possível de se fazer... Se você usasse aqui o teclado do próprio laptop. Que é você marcar pontos de kill em notas de uma música. E tocar essas notas de maneira que... Que lembre a melodia de outra música, né? Então, por exemplo... Um jeito bom de fazer Tony Play é você pegar uma música que tenha algum... Que tenha elementos soltos de... De... De piano, de sintetizador, o que for. E tentar construir uma melodia com ela. Essa música aqui do Justin Timberlake... Chega nessa parte aqui, que fica só... Esse... A pitinha aí. Então, por exemplo, eu posso fazer com ele... Dá para fazer... O Asher, por exemplo, aqui, olha. Aquela Ié, né? E eu posso fazer essa outra aqui, olha. Eu vou aumentar o tom dela... Para ficar mais parecido com... Com a música que eu vou entrar. Sacou? São sons bem parecidos. Então, dá para fazer essa combinação. E é uma... Mais uma vez, né? É um recurso que só se tornou possível graças aos controladores. Porque mesmo antes que... Quando você não existia esse tipo de controlador MIDI, né? Que é um... Um controlador... Auxiliar, vamos dizer assim, né? Não é igual ao controlador que vem tudo, né? Tipo, a SP1, o DICE mesmo, né? O DICE acabou popularizando mais isso. Porque tinha acesso fácil aqui. Então, esse acesso fácil ao kill... Deu a possibilidade de fazer esse tipo de truque, que é o Tony Play. Outro recurso que eu acho bem interessante aqui do... Do Mixer, é o Slice. Isso é um recurso que é muito interessante. Você não tem acesso nele direto no software. Ele não aparece no software. Ele só é possível se você tiver um controlador. Ou no caso aqui, né? Do Mixer. Ou, por exemplo, aquela SP1. Ele... Ou então controladoras, né? SZ, SX, SX, é. Eu sempre confundo o nome dessas controladoras. Mas é essas controladoras da Payne, que ela tem esse mesmo display aqui. Quando eu entro... Por exemplo, eu vou entrar aqui, ó, no beat da música. Ele fica fazendo esse loop de 8 ali. Se eu fizer aqui... Ele vai continuar tocando. Eu posso interferir. Tá vendo? Só que se eu ficar segurando aqui, ele vai ficar dentro daqueles... 8 bits ali, daquela oitava que eu marquei, ó. Se eu soltar, ele vai passar. Se eu chegar numa parte... Que eu queira congelar e eu quero fazer só o beat com ela, eu seguro o Shift aqui e dou Slice de novo, ele fica azul. Porque ele congelou essa parte. Então ele vai ficar em loop ali e eu posso ir trocando os elementos da bateria aqui e criando outro ritmo, né? E aí E aí É tipo o lance do MPC, só que ele te dá a segurança de que tem um loop ali rodando. Então, se por acaso você errar, você faz um bit fora do lugar, ele vai bater errado ali, mas você solta, ele já continua no tempo, entendeu? Tinha uma pergunta, né, Lu? Por isso que você está fazendo, se você não, deixa eu tirar o telefone, vamos lá, disfarça, disfarça. Você está ligado? Olha, fala um alô aí, vamos ver. Alô? Só um som, só um som, ok, vai falar. Tudo que você está fazendo, você não usa o quantize. Porque eu vi que está desmarcado ali, mesmo assim está sincronizado. Então, isso é porque você marcou direitinho antes de fazer isso ou porque o quantize não te ajuda a hora que você bate, não bater fora a batida? É, nesse caso aqui seria útil. Eu não marquei porque, na verdade, eu tinha esquecido. Eu não costumo usar o quantize porque ele acaba me atrapalhando mais em outras coisas. Por exemplo, se eu colocar o quantize e eu quiser fazer, ele não vai deixar, porque ele vai ficar, ele vai tentar me corrigir e ele vai estar me atrapalhando. E aí, se eu colocar o quantize nesses slides, ele me ajuda. Porque ali eu quero mesmo que ele mantenha aquela grade, entendeu? Mas nesse caso aqui eu não coloquei porque... Quando você vai se acostumando, isso também é um treino técnico. É como se fosse um squash, assim, um bid-jungle e tal, porque você vai pegando a cadência ali. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer isso. Quando eu peguei a SP1 a primeira vez e fui tentar o slice, eu não consegui e fiz tudo errado. E aí eu vi um amigo meu fazendo, até o redspin, que é o cara que foi campeão do freestyle em 2011. E aí eu falei com ele, como que você usa esse slicer, velho? Eu acho todo bagunçado. Você vai fazer uma pergunta, DJ? E aí ele me mostrou, eu falei, puta, é só uma questão de prática. Eu pratiquei um pouco, você vê que dá para... É em cima do quantize mesmo que você falou. Então, no Serato, é possível, por exemplo, você configurar o quantize em intervalo de meio bit? Sim, é. Ele tem aqui no setup dele aqui, olha lá, quantize, o valor do quantize, né? É. 1,16 até 4 bits. Ah, entendi. Era essa a dúvida. É, 4 bits, acho que é só virada mesmo, assim, né? Fica mais ou menos igual o Ableton, né? Quando você vai dar play ali, ele espera dar aquela grade para entrar no tempo. É, mas enfim, é, sua pergunta é pertinente. O quantize no slice vai ser útil, entendeu? E, bom, o tempo está acabando aqui. O último exemplo que eu quero dar é o lance do banco de sample. Que aqui eu estou com esse problema aqui de não conseguir visualizar ele ali, mas eu vou fazer de um outro jeito, quer ver? Eu vou substituir uma peça aqui, deixa eu ver. Aqui, eu vou tirar esse DJ. Eu vou pegar uma música, que é o exemplo que eu dei para vocês de como usar o banco de sample também como um terceiro deck. É, eu vou pegar essa música aqui do Mac Miller e vou jogar, ele não vai deixar eu colocar ali, eu vou colocar no lugar. Deixa eu ver esse daqui, peraí. Então, eu estou com ela aqui. E no sample, eu tenho como colher como eu quero que ele seja acionado. Então, por exemplo, aqui, ele está acionando cada beat que eu dou. Ele vai igual a cada batida que eu dou, ele aciona o loop do início. Se eu clicar nessa barra aqui, aí agora ele está para... Ele aciona enquanto eu estiver pressionando. Se eu parar, a música para. Nesse caso aqui, como é uma música inteira, eu quero esse outro parâmetro. São três maneiras de aplicar. Eu quero essa daqui, que é quando eu aperto ele toca, quando eu aperto de novo ele para. E aí eu vou usar essa capela aqui. Essa música que eu coloquei ali, ela tem 98 BPM, então eu já vou colocar essa capela aqui. Colocar o pitch aqui para ela tocar em... Em 98. Então, eu posso fazer... Assim. Está no 4 aqui. Aqui, no banco de sample, ele está... A mesma coisa aqui e aqui, entendeu? Só é o mesmo acesso. Eu estou no banco A, né? Se tivesse de jeito até... Isso é uma coisa que eu estou pensando agora. Se eu puder colocar banco A e banco B, por exemplo. Ia ter mais acesso, né? Mas aqui é o espelho do banco. Se mudar ali para o banco B, os dois vão ser B. Eu vou acionar aqui, então, a música. Volto aqui para o hot kill. Se inscreva no canal. Oh, baby, eu like it, oh, baby, eu like it, oh, baby. Oh, baby, I like, ooh, baby, I like, ooh, baby, ooh, baby, I like, ooh, baby, ooh, baby, I like, ooh, baby, I'll share like to you. Chibi-chibi-yoss-chibi-ίers, chibi-hui-gic. Chibi-chibi-yoss-chibi-ía, chibi-ac. Chibi-chibi-yoss-chibi- archbishop-chip Reynolds-chip SUSHADAN-O, chibi-şimi- shore, strings-chip Di одyuncard anos-chip. Chibi-chibi-yo, chibi-shimi-yo, chibi-shimi- bola, �cha-miden,ほrossabek e sens 돌아. Ou seja, é mais uma utilização desse banco de sample que tem várias aplicações possíveis. Isso tudo que eu estou mostrando aqui são ferramentas que tornam mais dinâmica a apresentação do DJ. Você tem cada vez mais possibilidades, ou seja, é infinito, o limite é a sua imaginação, entendeu? Tem tanta coisa para se fazer que não tem mais limites. E eles estão evoluindo, né? Essa versão nova agora, o 1.9.3, já tem algumas coisas interessantes, como esse lance do banco de sample, que eles aumentaram mais dois. Ou seja, esse aparelho da Pioneer aqui, no momento ele é o queridinho aí dos DJs de performance, principalmente os que usam o Serato. Ele não quer dizer que você tenha que usar a Serato com ele, ele já facilita que você plugue aqui e já vai funcionar o Serato. Mas, obviamente, se você quiser usar o Tracto, ele não reconhece, né? Claro, aí você tem que ligar a placa do Tracto. E, por ele ser um controlador MIDI, né, embutido, com certeza tem como você também mapear para utilizar algumas outras funções de outro software, né? Bom, acho que deu, né, o tempo aí, o que eu tinha para mostrar era isso. Alguma pergunta? Para finalizar. Então, vamos lá.